A Rádio Da Portuguesa Evair, camisa 9 Tocou bonito, legal, Evair recebeu livre dentro da grande área Na falha de marcação na zaga da Portuguesa Ele olhou e na saia de Minascer Escolheu o canto e meteu para o fundo do gol da Santista Ali pela direita pediu, Claudio Minara Recebeu, vai para cima dele, Alexandre Alex, aliás, ele soltou rapidamente para a chegada Ele valdeir, vira o jogo por dentro, daí para a deda Passou, apareceu e ofereceu para Vitão Carregando, ela se avaleceu como se fosse meia Preparou para Claudio Minara Dominou, bateu, toca lá para o Fabiano E aqui para cá só é, dominou o Rodrigo Rodrigo dominou, enviou para Luiz Minas Vai, Fabiano Evair ajeitou para Carlinhos, Carlinhos virou o jogo Ele serviu como se fosse um garçom Com elegância, soltou para Alex ali pela manga direita Achou o Leandro, deu para ele Evandro perde, foi lançado, dominou, bateu o Nasser Segurou, na gol, fechou Evair, fechou Alexandre A bola ficou na boca do gol para Evandro Bateu para fora, pela manga de fundo Alex tirou dali para fora da área Agora voltou, ficou para Faldeir Perdeu na dividida para Leandro Está desguarnecido a meta do time da Santista Vem embora Leandro, perde no comando Pode ser lançado, Evandro, ainda Leandro Preva ir, está sozinho Dominou, rolou Flaivando, pintou mais um Cortou, bateu o gol Gol Da portuguesa Um golaço de Evandro Camisa 25 Ataca rápida, vencido antes Bola de pé em pele Leandro puxou A bola foi soca no comando O toque preciso Deva ir no comando para chegar na firma de Evandro Na saída do goleiro Que já estava praticamente batido Ele cortou, zaguei, ele venceu para o fundo Do gol da Santista Para Evandro, mau impedimento Derrubado para mim, pênalti Ainda Leandro tocou É gol 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 Na portuguesa É gol Incrível Evandro De novo Outra vez Outra jogada Maravilhosa E o garçom Evair Na medida Como ele gosta Bola de pé Para pé Até que o Evandro Recebeu para mim Houve pênalti Do goleiro Mas ele deu sequência E na liga de fundo Praticamente Ele tocou para a rasteirinha Mansa Gostosa Calma Bola para o fundo Do gol da Santista Lá vem a portuguesa Bola levantada Leandro se viu Cabeçou Defendeu Nath Lá Fechou Leandro Bateu A gol Gol Da portuguesa Leandro Camisa 7 Bola levantada Na ponta Pelo Chagas A Chagas Ficou olhando Como sempre Estava cochilando Estava roncando Leandro subiu Cabeçou Mestre Segurou Lago No rebote Leandro Encheu Pé E meteu Pro fundo Do gol Da Santista Na marca De 48 minutos Na etapa Inicial Do jogo É o quarto Gol Da portuguesa Falta perigosa E o torcedor Fica na soprando Aqui A testa Vai Para a bola De filha Pro gol Isso Palma Fabiano Já vem A Santista No virão Cláudio Bateu É gol Gol Da Santista Santista Cláudio Milar Camisa 27 Recebeu Pela Liga Direita E bateu Recude Pé Direito Sem chance Pro goleiro Fabiano Na marca De 35 Da face Com plena Série de jogo Desconto A Santista Milar Camisa 27 Agora Lá vem A Santista Cláudio Milar Para o Lido Pintão Mas não Não Perder Volta Lido Jogo Bateu Bão 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 Da Santista Luiz Gustavo Camisa 25 Pintão O Meu Dia Vida Pintão Desconto Rápido Ataque Da Santista Milar Foi no fundo Cruzou Lido Tentou Marcar De letra Perdeu No rebote Sem Nenhum Tipo De frescura Encheu Pé No Mes Gustavo E meteu Pro fundo No gol Da Lusa Dá pra Bola Lido Atenção Corre Bateu Gol No Da Santista Lido Camisa Nove Cibernaldi Parcel Com categoria No campo Esquerdo Pais Toda Mesta Da Lusa Na marca De 38 Minutos De meio Da etapa Final De jogo Incrível Português A 4 Santista 3 O Rodrigo Entregando Para Valdeir Valdeir Chamou Ali Pela Meia Bola Foi feiada Para Claudio Binar Livrou-se Do primeiro Livrou-se Do segundo Soltou Pela lateral Direita Enfiou Para Ricardo Levantou Para Lido Cabeçou Vai entrando Passa Uma saque A bolsa De balinho Passa Gol Gol Da Santista Tolinho Camisa 3 De uma forma Inexplicável Veio lá Do fundo Da alma Vontade Até terminar Serviço Acabou Gol Da igualdade De repente Tolinho Apareceu Na cala Gol Gol Escancarado Vazio Tolinho O elegante Zagueiro Da Briosa Encheu Veio Meteu Para o fundo Do gol Da Portuguesa Na marca De 44 minutos E a tapa Final de jogo Empata A Briosa Empata Santista Agora Portuguesa 4 Santista 4 Quando levanta Mas será Finta O árbitro Fim De jogo Em Urico Mursa O time Que ela vai Ago Sai aplaudido O time Que ela vai Ago Sai aplaudido A Portuguesa Está Desclasse De casa Mas é Recepcionada Com muita Fé Em Urico Mursa É Que emoção Que beleza Que espetáculo Mas a Portuguesa Santista Acabou indo Para o rebolo Mas não merecia Não Depois de tanto Milagre E nós No intervalo Todos A equipe Todos Erramos O prognóstico E gozado O jogo Inédito Oito gols Numa meta Só Oito gols No jogo De um lado Nenhum gol Do outro lado Oito gols A bola Parou Eurico Eurico Mursa 4x4 Santista E Portuguesa Mas agora A Cantareira O momento O momento é Ford Ford Mas realmente O raça Vibrou Foi um time Que realmente Vibrou Agora eu pergunto E outros Oitenta minutos O que que fez A Santista Milton É que a Portuguesa Esportes Também tirou o pé Achou que já estava ganho Foi golzinho São Paulo Ontem Fez 4x4 Um grande jogo Coitadinha Da Santista O time que perde De 4x0 E empata 4x4 Não merecia Ficar no rebolo Não O Rodrigo Chegando para Valdeir Valdeir Chamou ali Pela meia Bola foi feiada Para Claudio Binar Leproxido Primeiro Leproxido Segundo Soltou Para a lateral Direita Enfiou Para Ricardo Levantou Balinho Do cabeceou Vai entrando Passou Uma saia Botei Balinho Passou Gol Balinho Da Santista Balinho Camisa 3 Botei De uma forma inexplicável Veio lá do fundo Da alma Vontade Até terminar A serviça Chacar o gol da igualdade, de repente Toninho apareceu na cala do gol com o escancarado vazio Toninho, o elegante zagueiro da Brioza encheu o velho meteu pro fundo do gol da Portuguesa Tá aí Toninho é o Porto pra você e nos vestiários Esquincarial da Jovem Pan, ainda colocou o adjetivo aí, falando em elegante Toninho e eu assino embaixo, parabéns aí, olha, por tudo que aconteceu, teu time não merecia não ir pro rebolo, viu? É, obrigado Obrigado Milton, obrigado ao Porto, agradeço bastante mais uma vez é difícil nesse momento a gente ter algum momento feliz, contente mas pelo menos essas palavras suas de todo mundo o Fatioli pra mim, realmente é um incentivo Quantos anos você tem Toninho? Tô com 30 Milton. 30 anos, Mauro Nóbrega, a nota da poupança fácil do Bradesco, feliz de quem tem do gigante Toninho, líder, agarra do time da Santista. Realmente agarra, a determinação a vontade, a gana, tudo teste pra ele. Grande caráter o Toninho, a nota dele, Cantareira diferença em Ford, Fábio Seródio Hoje, sete e meio. Água mineral Esquincarial, leve por natureza padaria que a padaria tem que ter Esquincarial, Luciano Ribeiro, Fatioli Olha, vou falar uma coisa, leva nove tem muito zagueirão, muito molecão de 20 anos que não tem metade da determinação e do gás que o Toninho tem, não que ele seja o novo herói do futebol brasileiro, ouvinte sabe distinguir bem as coisas, mas serve como exemplo tem muito molecão aí que não quer nada com a vida engana muito no futebol e Toninho não e só rapidamente, Milton, antes da nota do Porto, o Walter Dias, que é o presidente da CESAN, tem um prêmio, né? Pro Toninho, não é isso Walter? Boa noite pra você. Um abraço Milton, o negócio é o seguinte, cada jogo da portuguesa, a gente procurando incentivar a portuguesa, nós coronistas de Santos, escolhemos o melhor em campo e eu tenho prazer a satisfação e é gratificante pra mim neste instante entregar o troféu briosinha que nós bolamos ao Toninho, este exemplo de profissional esse profissional brioso, dedicado que merece de todos nós a maior consideração, Toninho é teu Tá legal, Milton, recebe a cada jogo a CESAN, que é a Associação dos Clonistas Esportivos de Santos, junto com o senhor Ângelo Bartolotto, que é um artista em troféus aqui da cidade, faz a entrega e hoje o Toninho merecidamente recebe o troféu, recebe e merece não é isso, Milton? Sem dúvida, e você é Porto, a nota dele. Olha meu doutor, nota oito pra ele, eu gostaria até de fazer uma colocação, se você me permite Toninho, a gente sabe que depois do rebolo casa portuguesa, evidentemente permanece na primeira divisão, como fica a sua situação? Você tem contrato até a metade do ano até o final do ano, como que está a sua situação Toninho? É Porto, eu tenho eu fiz um contrato até o final do campeonato paulista, né? Então vamos até o final com muita com muita seriedade e vontade pra tentar tirar a situação delicada que ficou o Português Santista e aí sim a gente vai ver o que vai fazer, né? Depois do campeonato paulista, tá indefinido, o contrato termina no campeonato paulista. E continue navegando no nosso site, tá Toninho? A gente sempre visita mesmo, Milton, tá de parabéns, porque é um site completo e eu sou realmente um pouco viciado na internet, gosto muito das informações que a gente pode conseguir lá e você tá de parabéns e um abraço através do seu programa também pro doutor Ludinei, lá de Muzambim. É, o doutor Ludinei que é lá de, ele lá é de Avaré, né? É, ele nasceu em Muzambim na sua cidade, né? Doutor, é um médico doutor Ludinei Campedelli, Campedelli e o, e eu não gosto muito de você, né o Vitor Ninho, porque em 91 teve um Santos e Palmeiras lá no Palácio da Itália, eu tava narrando pela televisão, jogo 0x0, aos 40 do segundo tempo, cê meteu um gol de cabeça no Santos e a torcida do Palmeiras inteirinha me vaiou, pô. Ah, pegaram no meu pé por causa do teu gol, mas aí eu botei uma camisa do Palmeiras, aí eles aplaudiram. Grande Toninho, Toninho, um abraço pra você, foi um belo domingo apesar do teu time ter ido pro rebolo, tá bom? Tá, muito obrigado, bom trabalho pra vocês aí na sequência do campeonato e agradeço mais uma vez de coração. Muito obrigado, muito obrigado. As notas dos jogadores que participaram de mais uma rodada do futebol do Brasil. Oferecimento Lousano, vice-líder isolado em fios e cabos elétricos e uma das maiores do país em tubos de PVC. Lousano, a marca de todas as torcidas. Isso, tá aí o São Paulino Cero César Silvério falando do das notas Jovem Pan Lousano a Lousano que é o SBT do fio, segundo lugar no mercado brasileiro de fios e cabos elétricos há oito anos é da Lousano e não tem papo, o grupo Lousano ficando forte também no setor de tubos e PVC. Vamos lá Mauro, as suas notas depois desse grande jogo Mauro Nóbrega, portuguesa Santista, quatro portuguesas de desportos, quatro. Nasser, seis, Aiupe, cinco, Renatinho, seis, Toninho, sete, Jairo, cinco, Vital, seis, Ricardo, seis, Valdeir, seis, Deda, cinco e meio, Rodrigo, seis, Luiz Miller, seis e meio, Luiz Gustavo, seis, Lousano, dez, Cláudio Milar que é uruguaio, seis e meio, Nildo, cinco, Orlando Pereira, seis, o árbitro Oscar Roberto Godói, seis, Fabiano que era da ponte, sete, Alexandre Chagas, seis, Emerson, sete, Elvis, cinco, Augusto, seis, Alex, seis, Carlinhos que era do Santos, cinco e meio, Evandro, seis, lateral direito Valmir, seis, Alexandre que era do Santos, seis e meio, Leandro que era do Flamengo, seis e meio, da Silva, cinco e meio, Evair, sete e meio, melhor do jogo, Candinho, seis e meio, a nota do jogo, sete, Valdeir, Valdeir chamou ali pela meia, bola foi feiada para Cláudio Binar, lhe trouxe do primeiro, lhe trouxe do segundo, soltou pela lateral direita, enfiou para Ricardo, levantou, paninho do cabeçou, vai entrando, passei na saia, voltou aqui o balinho, passei, gol, da serviça! Toninho, camisa três! De uma forma inexplicável, veio lá do fundo da alma, vontade, até terminar a O serviço acaba o gol da igualdade. De repente Tolinha apareceu na cala. Gol-gol. Gol escancarado, vazio. Tolinho. O elegante zagueiro da Briosa encheu. Vem, meteu pro fundo do gol da Portuguesa. Na marca de 44 minutos de etapa final de jogo. Empata a Briosa. Empata a Santista. Agora, Portuguesa 4, Santista 4. Quando levanta, nascerá sim, está o árbitro. Sim, fechou ganho de comorça. O time que era avaiado sai aplaudido. O time que era avaiado sai aplaudido. A Portuguesa está desclassificada, mas é decepcionada com muita festa em Urico Mursa. Em campo, Fábio Ceródio, Luciano Fagioli. É comigo, São Paulo. Futebol é na fã, o maior pique do rádio. A jovem fã adora você. A jovem fã adora você. CYK 521. Rádio Pan-Americana S.A. 620 KHz. 50 mil watts de potência. A rádio. A jovem fã adora você. Legenda Adriana Zanotto